Estão todos prontos para a nossa aventura? Aventura! Aventura! Sim! Então vamos lá! Preparado, capitão? Hora de começar Pra nossa aventura no fundo do mar Olha quanto lixo precisamos trabalhar E assim a natureza nós vamos ajudar Agora, capitão, é hora de limpar Essa é a nossa casa, esse é o nosso lar Hora de aprender que temos que cuidar Não podemos jogar lixo aqui no mar Cavalo, marinho, tartaruga e tubarão Deixar tudo limpinho é nossa missão Com nossos amigos nós vamos trabalhar E o oceano nós vamos salvar Arrui! Preparado, capitão? Hora de começar Pra nossa aventura no fundo do mar Olha quanto lixo precisamos trabalhar E assim a natureza nós vamos ajudar Agora, capitão, é hora de limpar Essa é a nossa casa, esse é o nosso lar Hora de aprender que temos que cuidar Não podemos jogar lixo aqui no mar Cavalo, marinho, tartaruga e tubarão Deixar tudo limpinho é nossa missão Com nossos amigos nós vamos trabalhar E o oceano nós vamos salvar Arrui! E vocês sabiam que se cada um de nós plantar uma árvore Nós vamos ajudar muito a natureza? Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer E depois é só colher Que tal cada um ir plantando uma semente? Imagina que legal isso vai estar Quando elas estiverem grandes Boa ideia! Boa ideia! Boa ideia! Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Se você quer plantar Tá na hora de cavar E se quiser que ela cresça Precisa usar a cabeça Você vai ter que regar E vai ter que esperar Que já já ela vai brotar Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer Quando passar um bom tempo Comece a ficar atento Você pode acompanhar Mas não pode apressar Mas se você quer comer Vai ter que esperar crescer E depois é só colher Você não percebe